Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui gravar o quê? Diário de cinco meses do meu gordinho gostoso. Ele acabou de acordar e eu falei, por que não gravar com ele, né? O diário de cinco meses. E a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Bernardo. E eu achei muito legal essa ideia de trazer ele pro vídeo pra gravar com ele, né, gente? Então, como vocês possam ver, ó, Bernardo já se via. Gente, vamos falar. A última vez que eu fui na pediatra, ele estava com cinco meses redondo. E ele estava pesando quase oito quilos. Agora ele deve estar com mais já. E sessenta e... Cara, eu sempre lembro, acho que sessenta e sete centímetros, se eu não me engano. E... E ele foi... E assim, agora ele já tá no final dos cinco meses, né? Então, eu sempre resolvi fazer esse diário do Bernardo de meses. Quando ele fizesse... Quando eu vivenciasse todo mês com ele. Então, assim... Eu não vou conseguir gravar, gente, que é muito fofo esse menino. Então, assim, gente, um... É uma das primeiras coisas que... Ele já se virava com quatro meses, né? Então, ele já conseguia, né, se virar, enfim. E agora, com cinco meses, realmente, literalmente, ele consegue se virar. Porque, às vezes, ele tá dormindo e ele acorda de bruço chorando e assustado. Eu acredito que deve acontecer muito com as mamães aí do outro lado. E eu recebo relatos, né, de mamães falando. Te amo! Ei, Bibico! Nossa, eu não sei o que aconteceu, que o meu filho tava dormindo e tal. E, de repente, ele acorda chorando de barriga pra baixo, de bruços. O que aconteceu? Eu falei, gente, normal. Ele tá treinando, tá? Só pra te falar que é um salto de desenvolvimento. Que ele tá treinando fazer isso durante o sono. E, às vezes, não é nem treino. Às vezes, ele tá dormindo e, realmente, ele rola. Porque ele tá de ladinho e tal. E o costume dele é virar já de barriga pra baixo, como vocês viram agora. Então, meio que acostumou, sabe? Tá olhando brinquedinho, deixando os brinquedinhos aqui pra ele. Vamos virar aqui, minha vida? E, assim, gente, uma das posições que Bernardo mais gosta é essa. De barriguinha pra baixo, tá? E já vou afirmar aqui pra vocês que... E já vou afirmar aqui pra vocês que Bernardo está quase engatinhando com cinco meses de vida. Né, meu amor? É... Gente, ele, o que ele faz? Ele tá assim, aí ele começa a meio que se arrastar, assim, sabe? É, com as perninhas, assim. É a coisa mais fofa de se ver. E ele já conseguiu fazer bastante e ele fica, né, filho, na posição... Qual que é a posição que você fica de sapinho? É a posição que quando ele traz o quadril pra baixo, ele fica meio que já de quatro, assim, sabe? Coisa mais fofa. E ele ama ficar assim. Então, desde que ele ama, eu sempre deixei. Né, amor? E é bom que isso cansa muito a criança, viu, gente? Você deixar de barriguinha pra ir abaixo. Principalmente, é, na final da tarde, pra ele poder dormir melhor à noite. E não que ele durma, né? Mas isso facilita porque ele cansa mais, né? É, é verdade, mamãe! E aí, já que ele gosta, né, a gente faz isso. A gente sempre deixou ele na parte do desenvolvimento. Então, no caso, é literalmente agora. Ele já se virava, mas agora ele tá toda hora se virando. Porque ele se virava às vezes, né? E agora ele tá se virando toda hora. E tá quase já engatinhando. Eu acredito que com seis meses, no final de seis meses, com certeza. Eu acho que eu já vou falar pra vocês. Olha, o Bernardo já está engatinhando. Sentar, como que funciona? Ele senta já. Né, filho? Vamos ver? Vamos mostrar o que eu dormo, como você senta? Só que com o apoio, tá, gente? Então, ele senta, ó, ó, e cai. E aí, se eu, tipo, seguro um fio aqui, ó, da blusa, ele fica sentado, tá vendo? Fica o pé agora, ó, 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 ele cai. Mas é normal. Você quer o seu pé ou você quer esse aqui? Vem cá. Então, ele já senta com o apoio e fica alguns segundinhos ainda solto. Eu não vou aguentar gravar esse vídeo com vocês, gente. Não vai dar certo, não vai dar certo. Você é muito fofo, filho. Gente. Aí, cadeirão, a gente já colocou ele no cadeirão de refeição pra ele ficar, e ele adorou. Então, quando ele não tá com sono e tal, né, a gente coloca até pra gente conseguir almoçar. Tá sendo bem melhor, bem mais tranquilo. Então, a gente dá um brinquedinho e ele fica lá no cadeirão, até pra ele se acostumar. Algumas mães vão perguntar, e aí, bebê, começou a introdução alimentar? Não, não comecei, gente, porque tô louca pra começar. Vou confessar, tô louca pra começar o Iá. É, eu quero esperar os seis meses certinho, entendeu? Que é semana que vem. Né, meu amor? Babi, como que você vai começar a introdução alimentar? Gente, o primeiro dia eu vou dar banana. Já decidi. É, na mãozinha dele. Método BLW mesmo, que é quando a criança consegue comer com a própria mão e tal. Por quê? Por que que eu vou fazer isso? Porque eu reparo que o Bernardo, tudo que ele pega com a mão, ele põe na boca. Absolutamente tudo. Entendeu? Então, eu tenho certeza que se eu der uma banana, ele vai colocar na boca. E aí, vamos ver como que vai ser a reação dele. Sem forçar, sem pressa, na boa. A gente não tem que ter aquela coisa, nossa, meu filho precisa comer. Calma, gente. A introdução alimentar, a própria palavra já diz, né? De acordo ali com o desenvolvimento dele, vamos ver como que vai sendo. Eu vou dando o jantar, o almoço, vamos ver como que vai sendo. Isso depende muito dele, não tem muito critério pras crianças, sabe? Ah, tipo, criança de seis meses come fruta, sete meses janta, de oito meses almoça e janta come fruta. Entendeu? Não tem isso. Hoje em dia, não mais, né? Na época do Henrique, eu acredito que era assim, eu não me lembro. Mas a gente vai começar bem devagarinho, então, conforme ele for querendo e demonstrando interesse, no caso, né? Ele fica olhando já a gente comer. Né, meu amor? Ele fica olhando a gente comer. Toda vez que a gente vai comer ou beber alguma coisa, ele fica só olhando assim. E aí, eu estimulo bastante os irmãos a comerem também na frente dele, pra ele ver e, tipo, ai, eu preciso dessa comida, sabe? Então, eu tô super animada com a introdução alimentar. Mas, basicamente, é isso, gente. Aí, assim, os sons, ele faz bastante sons, os gritinhos, tem... Coisa linda, meu amor. Tem muito bebê que grita muito. Ele não é de gritar muito, ele já gritou, mas ele não é de gritar o tempo inteiro, de gritar, sabe? Ele é de conversar, como eu tava conversando com a mamãe, né, filho? Ele conversa bastante, adora brincar. Então, assim, a primeira... A proposição que ele mais gosta é de bruxos, de brincar de bruxos. Então, eu deixo super. E aí, ele fica brincando com os brinquedinhos aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Mordedor, né, meu amor? É, minha vida. E aí, ele já sabe o nome dele, tá, gente? Então, o quê? Bernardo? Bernardo? Tá, ele não olhou porque tá brincando, mas ele... E, obviamente, que eu tô gravando. Mas ele olha, eu juro pra vocês, ele olha pro nome dele. Toda vez que eu falo Bernardo, ele olha. Bernardo, ele olha. Bernardinho, ele olha. E aí, os apelidos surgem. Eu gosto, eu estou chamando ele de Bibi. Enfim, não sei o porquê, mas eu estou chamando ele de Bibi. Cada hora é uma coisa, gente. E aí, a gente vai, né, né? Então, ele já tem tempo pelo nome. Já identifica super pai e mãe. Não chora com os estranhos mais. Antigamente, acho que com três meses, ele tava chorando com os estranhos, né, filho? Às vezes, eu gosto de sentar no colo da minha mãe. Estamos nós dois de cinza, que delícia, filho! Fala assim, ó, lá. Fala, oi, pessoal! Uau! Oi! Bebe bem sim, pai. Tomeu gostoso. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho dessa gotosulha. Ó, fica de pé um pouquinho também. Tem sustentação, né, meu bebê? Vamos sentar um pouquinho. Brincar. E ele ama passear, gente. Já reparei que ele ama passear. Ele adora sair. Ele fica olhando tudo. Ele é um bebê extremamente observador, assim. Extremamente real. Ele é fofoqueiro também, né? Ele é muito fofoqueiro. Porque, às vezes, ele tá com sono, precisa dormir. E ele quer ficar focando e olhando pra onde ele tá. Onde que eu tô? Onde que eu tô, mamãe? Onde que eu tô? Assim, nesse nível. Fofoqueiro muito. Tá com um trem de sono, mas quer focar pra ver onde ele tá. É você mesmo, Bernardinho, não é? É. É. Grudado na mãe, entendeu? Ama ainda mamar no peito. O que mais, filho? Tá tirando três sonecas por dia. Então, nove da manhã é o horário que ele dorme. E aí, depende muito. Varia muito do dia. Tem dia que ele dorme duas horas, uma hora e meia. E tem dia que é quarenta minutos. Saúde, neném. E aí, se ele dorme uma hora e meia de manhã, ele vai dormir quarenta minutos à tarde e quarenta minutos de novo à tarde. Agora, essa manhã, por exemplo, ele dormiu quarenta minutos de manhã. Então, agora, depois do almoço, ele dormiu bem. Uma hora e meia, mais ou menos, né, filho? E aí, agora, ele vai dormir final da tarde de novo quarenta minutos, tá? Ele acabou de mamar, só porque ele tá fazendo isso. E aí, é... Então, nove da manhã ele dorme. Aí, depois, ele dorme depois do almoço. E depois, umas três e meia, quatro horas da tarde. E depois, não dorme mais. Mas aí, só na sonequinha noturna, que a gente dá o banhinho, bota pra dormir, né, minha vida? Demais, Bê. E aí, é muito gostosa essa fase de estar brincando. Né, filho? Você é muito gostoso. Fala pra mamãe. Ah, e ele dá beijo também. Dá beijo na mamãe. Dá beijo. Dá beijo na mamãe. Dá beijo? Dá beijo na mamãe. Não quer dar? Baba muito, gente. Muito, muito, muito. Não dá pra não usar babador, ó. Ele baba demais, o Bê. Dizem que a gente... A minha cunhada falou que a gengiva dele tá... Tá... Inchada. Não sei, mas desde que ele nascer, ele baba muito. E depende muito do bebê. Tem bebê que baba muito, tem bebê que não. O Henrique, o Guigui, não me lembro se babava muito, assim. Mas o Bê, toda hora é babador. Eu tenho que, inclusive, colocar nele. Que mais, filho? Essa é a rotina dele, né, no caso. E aí, a gente se adapta com a rotina com o filho, gente. Uma hora, que nem agora, eu decidi gravar com ele. E amei. Amei poder ter essa experiência de ficar com ele e gravar com ele. Que farei nos próximos vídeos também, tá? Você quer falar tchau pra galera? Como que é? Ansiosos pra introdução alimentar, né, filho? Outra coisa, gente. Ele ama ver os irmãos brincar e jogar bola, enfim. Ele ama. Ele fica assim, ó, no tapete lá embaixo que eu deixo. Ele fica assim, ó, olhando o tempo inteiro, sabe? E ele ama... Marie, vem aqui. Vem, mamãe. Vem aqui. Ó a Marie ali, Bê. Ele ama a Marie Ajá, de minhas cachorras. Olá, Marie. Olá, Marie. Ei, Marie. Olha lá, olha o sorriso. Olha o sorriso. Ai, é a Marie, filho. É a Marie. A Marie tá atrás da câmera, que ela tá aqui com a gente no quarto. E aí, só de olhar, ele ama também as minhas cachorras. Ou seja, ele ama animais. Ponto positivo pro Bernardinho, né, Bernardinho? E assim, gente, um conselho que se eu pudesse dar pra vocês, já deixem o bebê de vocês. Gente, um mês, já deixa no chão, brincando. Claro que um mês ainda não aguenta ficar muito tempo. É, mas quanto mais a criança ficar no chão, mais ela se desenvolve. Porque a criança se desenvolve no chão. Se você toda hora colocar ela no carrinho, como que ela vai se desenvolver no carrinho? Não tem como, gente. Ela fica no carrinho, entendeu? No chão, ela se desenvolve no chão. Então, ela consegue fazer tudo. E é muito legal, porque ele dá risada pra todo mundo já também. É bem simpático, né, minha vida? E é muito gostosa essa fase. Eu não quero que cresça. Meu Deus do céu. Eu não quero que cresça. É isso, meu povo. Fala tchau, filho. Tchau. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Gostoso. Gostoso. Celoso da mamãe.